Assim sendo, declaro vaga a presidência da república. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Ele foi indicado pelo ex-ajudante de Jorge do Getúlio, que o acompanhou até a morte. Ele estava de ajudante de Jorge no dia em que o Getúlio se suicidou, o Ascioli, José da Silva Ascioli. E ele, o Jean, como o conhecia por causa do Getúlio, ele convidou o Ascioli para o gabinete militar. E ele chamou o Ascioli e disse, pô, me indica um ajudante de Jorge para mim. E aí eu era muito amigo do Ascioli, tinha servido com ele nos Dragões da Independência, me indicou. O Jango era uma pessoa muito dada, muito espontânea e era de fácil amizade. Como era solteiro, eu passava acompanhando o Jango. Então eu estava um dia, nesse dia, já em 63, com o Jango no apartamento dele em Copacabana. Nós estávamos em Copacabana. E o pessoal, a turma que estava tirando da Escola de Estado Maior, era a minha turma, que eu era do curso do Flamarion, o General Flamarion, era o general, um curso para a Escola de Estado Maior, que mais dava o maior índice de aprovação. Eu era um professor bárbaro. Então eu era aluno e fazia parte, a turma toda do Estado Maior que passou. E eu, a cumprida, fui convidado para o Jango de Ordem, eu saí, não fiz o exame e optei de ficar de Jango de Ordem. E então os caras me telefonaram, pô, esse teu presidente não é de nada, pessoal, acende pelego. Eu digo, se vocês querendo, vocês fazem uma turma aí, eu falo com o presidente e ele marca uma audiência para vocês. Ele não consegue, ele fala, acende pelego. Eu disse, espera um pouquinho, aguenta aí um pouco. Aí o presidente estava do meu lado, presidente, o cara da Escola de Estado Maior dizendo que só tem pelego. Me dá aqui o telefone. Alô, o cara disse que, os caras me contaram, depois que tem um cara vivo ainda, o Meirelles, que mora aqui. O cara, o presidente, o presidente quer falar comigo, Cocota, era o meu apelido no exército, Cocota. O Cocota botou um presidente e eu, alô, pode formar uma equipe que eu estou pronto para você, eu estou à disposição de você. Aí a comissão que foi da Escola de Estado Maior, dois alunos, o Alcílio Nunes Gay, falecido, o Meirelles e o João Figueiredo, o instrutor da Escola de Estado Maior, foram lá, o Jango recebeu, bateu o papo, conversou, deixou ele bem a voz. Aí o Figueiredo já de cara e disse, olha, presidente, essa conversa não vai ser nada agradável para o senhor, porque eu sou filho do fulano de tal, do filho do Jango, que acabou exilado na Argentina e no Uruguai, porque foi perseguido pelo Getúlio. Mas é isso que eu quero, eu quero é franqueza, vamos nos dar muito bem. Aí ficou, pode falar à vontade. Aí ficou batendo papo lá em Copacabana, dois ministros, mais um embaixador esperando. Ficou umas duas horas, aí o cara, bá, bá, e aí ele disse, pode falar à vontade. Aí o Jango depois, ele disse, buche, leva eles em casa, não sei o que. Aí eu levei o Jango, o Jango, pô cara, cocota para ser inimigo desse homem, não pode deixar de falar, como ele é simpático. Estou na sala lá em Brasília, porque naquela época o presidente da república, o alto comando, preparava a lista de promoções e levava para o presidente. O presidente é que escolhia o cara, ele pegava a lista e dizia quem queria ser general. Esse, esse, esse. Levaram a lista para ele e ele olhou, aí se me mandou me chamar, bateu a campainha lá na minha sala. Então, eu fui lá falar, ele estava com alto comando militar lá em Brasília. A Sambuja, como é o nome daquele general, daquele militar que tu levou lá em casa, aquele coronel? Eu já nem me lembrava, mas aonde? Lá no Torto? Aonde foi? Não, lá em Copacabana, o João Figueiredo. Esse, esse que eu quero ser, esse é o que eu quero, porque a gente dizia que era coronel, coronel Figueiredo, coronel da escola do Estado Maior, instrutor da escola do Estado Maior, o cara pensou que era coronel. Aí, ó, de lá, mas presidente, esse senhor não pode promover, ele tem gente coronel. Ah, bom, então não tem candidato, pode promover quem vocês quiserem. O Jango era povão. Ele gostava de andar no meio do povo, ele não gostava de frescura. Teve uma vez em Copacabana, ele, de noite eu estava com ele, vamos sair a Sambuja. E agora, vamos dar um golpe aí. Aí saiu, saiu, os caras estavam crentes que ele estava no apartamento, nós estávamos perambulando para... Tu vê naquele tempo, 63, 63, 63, porque o cara, um presidente da rua, andando pela rua, ajudando de ordem, o cara, entramos no restaurante, pá, quando entramos no restaurante, foi um correria, presidente, o presidente, o cara, sentamos numa mesa, tomamos um chope, comemos para o Sandro e depois voltamos para o apartamento de Copacabana. Um troço que mais me chamou a atenção foi, eu sempre acompanhava no automóvel nas ruas. Aí, lá em Copacabana, de automóvel, o cara com moto guardando, um cara parou numa sinaleira e um pedinte bateu na janelinha. O cara é pobre, e o motor, com os vidros fechados, tudo. E eu chamo a Sambuja, a Sambuja vê o que ele quer, não sei o quê. Aí, eu fui falar com o cara e abriu a coisa, o motor, e a Sambuja, não, não, não. Aí, pegou, atendeu, perguntou, deu, abriu a porta, falou com o cara, na verdade, porque o cara queria, deu dinheiro para o cara, e foi embora. O cara parou, parou, parou o treze. Ele não podia ver o qualquer cara e lhe ajudava. Eu acho, minha opinião pessoal também, que o Jango achava, não, eu acho que todo mundo tinha certeza, que ele chegou a presidente graças ao Brizola. Porque foi o Brizola, se não fosse o Brizola, levantar o Rio Grande do Sul lá aqui, pela legalidade, o que eu não sei, o Jango não seria presidente. Porque o cartaz do Jango no exército, que ele fez em Sambuja, no meio militar, não era, não tinha cartaz nenhum. O Jango nunca falou mal do Brizola. Ele o considerava muito. E ele foi para esse comício, lá da Santa Rosa, só eu e ele, no automóvel, o antigo. Fomos lá para o... E aí, num dos inquéritos, o cara disse, o senhor estava no comício. Claro que estava, saiu tudo que é fotografia. Eu espero que dentro de menos de 60 dias, já comecem a ser divididos latifúndios às beiras das escadas. A viagem foi uma viagem bem tenebrosa, porque quando ele resolveu, lá no torto, de vir para o Rio Grande do Sul, nós fomos para... Eu já estava casado, a minha esposa ficou em Brasília, e eu fui com ele no avião. Aí, chegamos no avião, entramos no avião, o avião não decolava nunca. Aí, não decolava, o cara não está com defeito, não sei o quê. Depois, eu fiquei sabendo também que disse que o avião... Aí, correu boate que o avião ia... Explodia. Explodia. Explodia no ar. Explodia. Então, foi aquele... Mas... Foi... O avião não decolava, foi, trocou. Foi, foi. Aí, nós fomos acabando num avião, um avião. Ele não transmitia, ele guardava, ele ficava dentro dele. Tu falando com ele, tu... Pô, o cara... Mas... O cara viajava num avião, o cara sendo ameaçado, que vai ser colocado... Primeiro que o avião não decolava. Não decolava. E ele disse, não, e tá, não funcionava. E eu acho que era mentira. Aí, foi, e depois diziam que o avião ia ser derrubado na viagem. Então, tudo tenso... Ele não demonstrava nada. Daqui do aeroporto, fomos direto pra residência do comandante do exército, que é ainda até hoje. Não sei se ainda é do exército, mas a residência é militar. E aí, ele perguntava, mas vem cá, o general, vai correr sangue? Ah, presidente, vai correr muito sangue. Então, sou contra. Não, não concordo. Uma nova legalidade. O presidente, não sei o que fizemos, porque tá assim, porque já sabe, as unidades aqui são tão uniformes, tão tão famosas, será uma nova legalidade. A legalidade do Brizola será uma nova legalidade. Aí, a pergunta que ele fez, mas vai correr sangue? Ah, vai muito sangue. Então, não concordo. Eu acho que se ele plantasse a bandeira de uma legalidade aqui, eu acho que ele ficaria, mas eu acho que seria um governo efêmero, não o que ele queria, florescendo num poço de sangue. Eu acho que foi muito valente. Não é qualquer um que faz isso, que a turma matiu pra não casar maior. Quando nós estávamos na fazenda, veio a notícia que o regimento de São Borja tinha recebido ordem pra cercar a fazenda e isso foi a notícia que chegou lá. Nós ficamos completamente fora de sintonia com todo mundo, cortaram as ligações. lá já em Brasília, quando estava em São Borja, o cara não conseguia ligar pra ninguém. Nós estávamos há dois dias de São Borja e eu não sei se a ideia dele era ficar mais dias lá pra esperar se houvesse alguma reação. A saída foi de repente que ele chegou e disse, vocês aqui vão, vamos embora pra Porto Alegre. e ele foi com o Maneco, porque veio a notícia que o regimento de cavalaria de São Borja tinha recebido ordem. Não sei, porque nós estávamos completamente isolados, o telefone, tudo, não tinha contato com ninguém. Ele nos liberou lá de São Borja mesmo. O avião, quando foi embora pro Uruguai, foi o Maneco Leães, que foi o aviãozinho que levou ele pro Uruguai. e nós ficamos em São Borja. De São Borja, o árvore do Jango nos deixou no aeroporto. Aqui ficamos presos. O Jango, com ele presidente, um dia me telefonou que queria que eu fosse falar com... Aí ele não era presidente da república ainda, ele era o chefe do SNI, lá em Brasília. Aquele que estava sendo ameaçado, já tinha invadido o escritório dele, que ele tinha mandado os filhos pra Inglaterra, pra estudar, e que queria retornar. Aí me mandou dinheiro e eu fui, a Brasília foi lá. Aí o Figueiredo me mandou me receber no aeroporto, me botou num hotel lá perto do... na Zona Sul, lá perto do Palácio. E aí, pá pá, interpeze, pega dali, pega dali, não sei o quê. Falei, não. Se vier, será preso na chegada. Aí voltei, fui no Uruguai e disse, olha presidente, não foi assim, não pode voltar. Se voltar, vai ser preso. Então morro aqui. E morreu. Aconteceu cada coisa que não tem explicação. Quando eu recebi a notícia aqui, por telefone, cedo, morreu o João Goulart. Digo, pô, como? Não. Não, é que aqui estão falando, falando de tal, não sei o quê. É da família. E eu queria só ter referência pra ver, porque consta... Então, a família quer enterrar em São Borges. Consta que não vão deixar, que não vão deixar passar na ponte uruguaiana. Eu fiquei estático, porque eu nem sabia que tinha morrido. Foi o que eu recebi a notícia de manhã cedo. E eu digo, pô, cara, o que que eu vou fazer, cara? Aí o meu irmão, o Omar, ainda estava vivo. Aí telefonei pro Omar. O Omar tinha servido em São Borges e conhecia a turma toda de São Borges. E era jogador de futebol, dos bons. Jogava no time do Belino Vargas. Aí ele falou, ah, está indo o chefe da CNI, está indo pra Brasília agora no aeroporto. Vamos lá. Eu digo, Omar, o cara nem me deixou entrar lá pra falar com o cara. Não, vamos, vamos. Eu me dou bem com ele. Eu vou contigo. Aí fomos. Quando o cara estava lá, nos recebeu. Como? Morreu? Não morreu, não. O cara morreu. E a notícia, a família quer levar pra integrar São Borges e corre o boato que não vão deixar passar em Uruguai. na ponte. O corpo está vindo. Aí o cara, se for, eu estou por fora. Estou indo aqui pra Brasília, mas se isso for verdade, eu garanto pra vocês, vai vir a ordem, vai vir ordem pra deixar passar o corpo. Aí o cara foi. Eu, quando cheguei com o Omar, o Omar era muito amigo do Mário Bocamoli, era general aí da QG. Não, o Mário Bocamoli era o comandante de Uruguaiana, da DC lá, era de Cavalaria. E era muito amigo nosso e mais amigo do meu irmão. Aí o Mário telefonou pro Mário. General Mário, aconteceu isso, isso, isso. Nós tivemos. Pá, Omar, o Mário, tu vai me botar numa friolha. Não, Omar, eu só estou te avisando, porque eu falei assim com fulano de tal, tá indo pra Brasília, tá indo pra Brasília e tá indo e ele me afiançou que vai vir a ordem de Brasília pra passar o corpo. Mas tu não deixa, tu aguarda. Aí veio a ordem pro Mário Bocamoli e depois veio a ordem do cara que tava montando, eu não me lembro, era um general, tava querendo ser presidente da república lá. Mas aí o Mário, mas como é que o cara tá no meio da ponte, como é que eu vou fazer isso? Então, cerca todas as cidades até São Borges e não deixa entrar de fazer movimento de cidade nenhuma. E o corpo vai direto pro cemitério e não deixa abrir, isso que me chamou a atenção também, e não deixa abrir o caixão. Eu acho que ele pensou que fosse passageiro, não fosse demorar tantos anos. Não me arrependo de nada, porque eu conheci um homem que tinha um coração. O Jango tinha um coração que não cabia dentro dele, ele não podia ver ninguém mau e sofredor. Ele incorporava as dores de todo mundo e queria resolver o problema de todo mundo. E aí 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 Obrigado.